Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, na verdade, senhor presidente, eu venho, está sem som, eu venho discutir esta matéria muito mais para prestar uma homenagem ao corpo artístico do teatro municipal. Todos nós que estávamos aqui quando um ato que eu chamo de insanidade, mas que corrobora a pretensão do governo de transferir para a iniciativa privada todas as suas responsabilidades públicas, inclusive na área cultural, estávamos aqui quando a maioria nesta casa aprovou a possibilidade de privatização de todos os equipamentos públicos da área cultural, inclusive, e estava incluído, o teatro municipal. E houve uma reação muito grande, porque se já era inaceitável a escola de música, a escola de teatro, isso era tudo inaceitável, mas o teatro municipal, quando dá apresentação nesse plenário, de todo o seu corpo artístico, coro, corpo de baile, música, a apresentação aqui foi uma apresentação certamente muito comovente. E o teatro municipal foi excluído daquele desvario pretendido pelo governo do Estado. Agora estamos vendo quando muitos servidores, aproximadamente 208 mil ativos, inativos e pensionistas, que estão sem receber os seus salários. Nós vimos a reação do corpo artístico do teatro municipal, fazendo uma apresentação nas escadarias do teatro na Cinelândia, mobilizando a população, demonstrando a importância do teatro, mas, acima de tudo, denunciando um governo que perdeu completamente a sensibilidade e o respeito ao servidor público e à opinião pública. Portanto, eu venho a esta tribuna mandar um forte abraço para o corpo artístico do teatro municipal, dizendo que, com um grau razoável de certeza, a insensibilidade desse governo poderá ou deverá levar o governador Pesão ao impeachment. Mas parabéns pela luta que continuam travando. Mas, senhor presidente, a criação do Centro Cultural do Compositor Musical do Estado do Rio de Janeiro é uma reivindicação de compositores populares. E eu quero mandar um abraço, até um abraço, uma homenagem póstuma. O Barbosão era um grande músico, regia bandas pelos subúrbios, na época em que estava no serviço ativo do Exército Brasileiro. Mas Barbosão, um grande compositor e que presidia a entidade representativa dos músicos. Mas agora, sucedendo, mas que participava também na luta, nós temos um grande compositor que é o Jaú. E eu quero aqui, desta tribuna, mandar um abraço a todos os compositores musicais, na figura, na pessoa do nosso Jaú. E dizer que criar um centro cultural para o compositor musical é uma forma de prestigiar as manifestações culturais do nosso Estado. Portanto, eu agradeço e, mais uma vez, Jaú, vamos tentar ver se aquilo que os músicos, os compositores musicais, vêm sonhando há muito tempo, possa ser realizado no Estado do Rio de Janeiro com o apoio da Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Obrigado.